Tecnologia a favor da inclusão digital, um programa de computador desenvolvido em Manaus vai ampliar o acesso de deficientes físicos à informática. O trabalho de socorro é testar tecnologias desenvolvidas pelos pesquisadores da Fundação Paulo Feitosa direcionadas a pessoas com necessidades especiais. Há cerca de dois anos, ela utiliza o Acesse Mouse, programa direcionado a pessoas que, assim como ela, teriam dificuldades para utilizar o mouse e o teclado convencional de um computador. Uma tecnologia totalmente inclusiva. A socorro agora está antenada nas novas mídias sociais. Eu uso o Facebook, uso o e-mail, passo o e-mail, assisto a novela com os amigos e parentes. Um computador normal com uma webcam simples é tudo o que se precisa para utilizar o Acesse Mouse. O software, ele pega as imagens que vêm da webcam, processa, identifica a face da pessoa e esse ponto entre os olhos. A partir daí, com movimentação da cabeça, tipo para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, você consegue controlar a movimentação do cursor e, com pequenas aberturas de boca, você consegue parar o mouse e fazer o clique.